Música A equipe do Autoplay veio hoje até a concessionária Tambaí Chevrolet para conhecer de perto a nova S10 2017. Não é uma nova geração, é apenas uma reestilização da picape que é líder de vendas há 20 anos. Mas a liderança da Chevrolet S10 está sendo ameaçada pela Toyota Hilux, que chegou com a nova geração no final do ano passado. Mas como estamos apenas na metade do ano de 2016, isso tudo pode mudar. E se depender da Chevrolet S10, o lugar mais alto do pódio continua sendo dela. Música O grande destaque da Chevrolet S10 2017 é a nova dianteira, que conta com o novo para-choque, nova grade e os novos faróis. Esses novos faróis contam com iluminação diurna em LED. Essa opção só está disponível nas versões LTZ e High Country. Música A lateral da nova S10 2017 continua do mesmo jeito da linha 2015. E as novidades ficam por conta das novas rodas. Aro 16 para as versões de entrada e aro 18 para as versões mais completas. Música A traseira da nova S10 continua do mesmo jeito da versão anterior. E tem uma novidade. Agora a câmera de ré fica aqui na maçaneta da tampa da caçamba. Música O interior da nova S10 é totalmente novo. Em relação ao conforto, a Chevrolet garante que a nova S10 tem conforto de um carro de passeio. O painel da nova S10 foi totalmente redesenhado e agora conta com a nova geração do MyLink, que tem Android Auto e Apple CarPlay. A gente vê que o carro é espaçoso. Tem um bom espaço para três passageiros adultos aqui atrás. O teto não é baixinho, então você não vai ter problema de encostar a cabeça. E apesar de ter um cinto de três pontas para o passageiro do meio, não tem um apoio de cabeça. Isso se deve para facilitar justamente a visibilidade do motorista na hora de olhar pelo retrovisor. Aqui embaixo a gente vê que tem espaço para as pernas do passageiro, mas o passageiro central vai sofrer um pouquinho por causa dessa parte mais alta aqui. Poderia ser reto. E agora chegou a hora de testar a nova Chevrolet S10. Eu estou aqui hoje com o Watson. E aí, Watson, tudo bom? Tudo bem, mano. Vamos fazer o teste aí e ver como é que esse carro se comporta. Vamos lá. E também quem vai acompanhar esse teste aqui com a gente é a vendedora Paula Oliveira. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo. Vamos embora conhecer a nova Chevrolet S10. Então vamos lá. Começou agora o teste da nova S10 do Autoplay. A princípio a gente está dirigindo aqui no asfalto. Ela está se comportando bem. As marchas passando a gente não senta, não tem percepção da mudança de marcha. É muito suave, muito boa mesmo. A dirigibilidade dela em relação a uma picape parece muito de uma SUV. Ela não se comporta só como uma picape, aquela coisa dura, sem estabilidade. Entendeu? Você consegue manobrar ela muito bem. E uma novidade nessa S10 2017, Paula, é que ela vem também com um sensor, um alerta, aliás, de colisão frontal. Não é isso? Como é que funciona? Isso. Esse alerta, ele funciona. O cliente vai dizer qual a distância que ele quer, se é entre 20 e 60. Então daí ele vai acionar o botão lá, certo? Que tem o indicador. Então quando houver algum obstáculo à frente, ele vai exibir seis faixas de luz vermelha num para-brisa e automaticamente vai soar um som sonoro que a pessoa vai identificar que tem algum obstáculo lá na frente. Paula, também tem outro recurso que é o alerta de mudança de faixa. Como é que ele funciona? Isso. A mudança de faixa, claro, que todas as faixas têm que estar sinalizadas, certo? Lembrando a todos, todas as pistas têm que estar sinalizadas para poder que esse alerta venha a surgir. Não é bem um alerta. E sim quando a gente está andando, caso a pessoa venha a cochilar alguma coisa, o volante, ele vai colocá-lo novamente para o lugar onde a gente estava conduzindo. Então é uma coisa muito sutil, não é uma coisa brusca, então volta automaticamente para o que você mal sente. Eu achei isso fantástico, porque não é aquela coisa brusca que você se assusta. Então automaticamente você sente uma leve, o volante, ele indo para o lugar correto, para a faixa correta. A correção do carro, né? Isso. A correção do carro. A gente já passou por alguns buracos, algumas coisas que balançam bastante o carro, a gente vê que a suspensão dela é bem agradável. O carro não é duro. O carro é muito confortável, muito confortável mesmo. Na verdade, esse carro, ele veio para suprir todas as necessidades do novo cliente da S10, né? Então assim, os clientes que estão vindo na concessionária, estão aprovando o carro, certo? Em termos de estabilidade, de potência, de conforto, de motor, de tecnologia, tudo você vai encontrar aqui na Chevrolet. Também tem o novo One Star também, né? Que também vai lhe dar a condição de você clicar e entrar uma moça ao vivo. Isso é qualquer hora, qualquer dia. Então daí, se você estiver viajando, perdido, quiser uma localização, um posto, um hotel, alguma coisa, tudo a moça vai informar para você e ainda lhe manda um mapa também. Isso é muito interessante também. Uma dúvida que eu tenho, esse serviço, ele é gratuito? Isso, ele é gratuito. No ato da compra, nós, os vendedores, fazemos um cadastro do cliente, certo? Então ali vai ter todas as informações do cliente. Então o cliente também vai deixar também uma mensagem gravada lá para o One Star. Quando ele ligar, qual a forma que ele vai querer ser chamado, certo? Porque aí se você for roubado, acontecer alguma coisa, a pessoa não vai ter acesso. Então você vai ter uma palavra-chave de segurança para poder ativar o serviço. A curiosidade do nosso amigo Watson é de testar o One Star. A gente pode fazer isso? Poder, podemos sim. Então vamos lá testar o One Star. Conectando a assistência ao One Star. Bem-vindo ao atendimento One Star. Bom dia, vocês bem-vindos ao One Star. O meu nome é Marcelo, como posso ajudar hoje? Pois não, Marcelo. Eu sou Paula, consultora de venda da Chevrolet da T88. Eu estou gravando um vídeo da nova S10. Estou com o meu amigo... Mário. Mário e com o meu amigo... O Odson. O Odson. Estou fazendo o teste do One Star. Você poderia me enviar um mapa da localização onde a gente está, Marcelo? O que acontece? Como o cadastro da senhora não se contra não ativa, até mesmo para eu ser condicionária, eu não consigo puxar a localização da senhora. Tem que ter uma ativação mesmo. Porém, conseguimos fazer essa ativação, tudo bem? Essa localização. Só quando o cadastro da senhora se contra ativa, entendeu? Ah, entendi. Porque a gente não cadastrou essa Chevrolet, essa S10, porque acabou de chegar. A S10 não está cadastrada, mas tem as informações da S10, LTZ, na cor vermelha, Chile, né? Isso. Correto. Onde a senhora se encontra agora, no momento? Eu me encontro próximo à concessionária. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, estou no centro da cidade de Bahia. Eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar o clima tempo de uma pessoa, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter guardado. Confio pesquisa realizada agora faz 27 graus, com máxima de 30 e mínima de 22. Certo. Sol e aumento das luzes de manhã e por causa de chuva à tarde e à noite. Hoje tem 60% de probabilidade de chuva, tudo bem? Tudo bem. Ok, Marcelo. Muito obrigada, viu? Nada, vou sempre contar um ótimo dia e um ótimo final de semana. Obrigada, tchau, tchau. Paula, a gente acabou de testar aqui onde está, da Chevrolet, e realmente ajuda muito o motorista, não é isso? Isso, ajuda muito. Então, o que é que acontece? O Marcelo, ele não passou as informações, tipo o mapa que eu pedi, por quê? Porque essa S10 aqui, ela acabou de chegar na concessionária e a gente não cadastrou, certo? Porém, ele viu que a gente estava na Chevrolet, o carro que a gente estava, a cor que a gente estava, certo? Então, se esse carro eu tivesse cadastrado, ele me daria um mapa, ele me daria o que eu pedisse para ele, posto de combustível, ou um hotel mais próximo, ou um lugar que eu queira ir, não sei onde é também, ele manda para mim um mapa também. Então, inúmeras coisas. Então, se você quiser até que ele consulte preço de hotel, até o mais barato, ele também pode consultar isso para você. Então, é uma tecnologia que vai, você não precisa estar com o celular, nem falando, então é uma coisa muito boa. O cara, só faltou dizer que a gente estava dirigindo aqui. Qual foi a mudança, qual foi a tecnologia, qual foi que a Chevrolet avançou, né? Então, a gente costuma dizer que o carro... Pegou a câmera! Meu Deus do céu! Então, não esquece de apertar o gostei e de se inscrever no nosso canal, youtube.com barra autoplayoficial. Siga o Autoplay no Instagram, arroba autoplayoficial. Curta a nossa página, facebook.com barra canalautoplay. E fique bem informado sobre o que acontece no mundo dos automóveis, no blog Autoplay, no portal Tambaú247. É só acessar tambaú247.com.br.